Olá, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui. Nessa mini palestra temos o tema então COVID, desafios e oportunidades. Meu nome é Sandro e eu vou conduzir você através dessa apresentação. Nós gostaríamos de dizer ou enfatizar que para cada grande desafio há também sempre uma grande oportunidade. E lembre-se que você pode ver mais vídeos e materiais no nosso site e também no YouTube. Nossos objetivos são interagir com o conteúdo e colegas, refletir e o mais importante de tudo, agir. Nós aproveitaremos o momento para tirar lições capazes de nos levar a um futuro mais saudável e seguro para todos. Por favor, se sinta à vontade para duvidar, perguntar e debater essas informações. Vamos começar. Vamos começar pedindo e dizendo que chega de drama. A pandemia é ruim, mas tem coisa muito pior acontecendo. Está sendo ruim para todo mundo, para alguns mais, para outros menos. Mas está longe de ser o que aparece na televisão. Há coisas muito mais graves em curso acontecendo e já há algum tempo e que ninguém está prestando atenção. Coisas que a TV, o jornal, as pessoas não falam nem mostram com a devida e merecida atenção. Por exemplo, a OMS estima que o tabaco mate ao redor do mundo mais de 8 milhões de pessoas a cada ano e ninguém se desespera por isso. Isso dá 22 mil mortes por dia contra 5.400 mortes ao dia relacionadas ao covid. No Brasil, temos mais de 15 milhões de pessoas abaixo da linha da extrema pobreza. Aqui no Brasil, falando do covid, estamos com pouco mais de 1 milhão e 200 mil pessoas confirmadas. Com frequência, nós reclamamos de boca cheia. E que, no caso, não é apenas mais uma expressão. Famílias que vivem com R$ 300,00 por mês ou menos. Se você está vendo esse vídeo, é provável que você não seja uma delas. No mundo, a cada ano, nós temos 2 milhões e 500 mil novos casos de AIDS. Todo ano. Porque a covid vai reduzir, vai embora ou eventualmente vai virar mais uma gripe. Mas e a AIDS? Há quanto tempo já está aí? Será tempo suficiente para se acostumar e passar a ignorar? A OMS também estima que mais de 1 milhão e 300 mil pessoas morram no trânsito a cada ano. A cada ano. Não tem famílias inteiras morrendo aí em acidentes. A gente costuma ver isso em jornais, durante o almoço, por exemplo, e nem dá mais bola. Então, a primeira lição e valiosa lição é essa. Prestar mais atenção e agradecer o que a gente tem. A segunda lição valiosa é não nos acostumemos com a covid, assim como nós estamos acostumados com o tabaco, com a fome, com a AIDS e com o trânsito. Precisamos de ações concretas, mas muito mais amplas e muito, mas muito além da covid. Focar nessa covid, focar demais nela, nos faz esquecer de coisas muito mais importantes. Coisas que em meio a dita crise estão sendo esquecidas, deixadas de lado ou mesmo sendo chamadas de dificuldades. Por exemplo, o isolamento não é um mal necessário. Ao contrário, ele é um bem maior. Outro exemplo, como que estar em casa com a família pode ser de alguma forma ou de qualquer forma algo ruim ou dificultoso. Ainda, a grande parte das famílias não tiveram essa oportunidade, foram trabalhar sob o risco da covid. Porque ter emprego e estar em casa com a família, com todos saudáveis, é uma dádiva e a gente precisa agradecer. Temos assim o desafio de mudar nossa perspectiva, nossa forma de encarar a situação. Cada um de nós pode encarar a situação como um problema e realmente ser um problema. Cada um de nós pode encarar a situação como uma oportunidade e realmente ser uma oportunidade. Podemos ver o isolamento, o trabalho em casa como um problema ou podemos ver como solução. É apenas uma questão de escolha, escolha e consequência de cada um de nós, um por um. As coisas não vão voltar ao normal. As coisas não devem voltar ao normal. Nunca houve normal antes. Ou seja, vamos aceitar como normal 8 milhões de pessoas morrendo todo ano apenas por causa do tabaco? Ou vamos entender como normal que 15 milhões de brasileiros não terem o que comer a cada dia? O que a gente acha que havia de normal antes? Que normal o que a gente quer para o futuro? Temos o desafio de mudar nosso ponto de vista e atitude e uma oportunidade real de melhorar. Oportunidade de construir um futuro melhor, mas melhor mesmo e melhor para todos. Comecemos por nos esforçar para ver as coisas como elas realmente são, com os nossos próprios olhos. Façamos nosso lar a prioridade e da educação dos filhos a certeza de um futuro bom. Vejamos as mudanças nas relações e rotinas de trabalho como uma demanda de mercado. Percebemos que trabalhar em casa e evitar o trânsito nos poupa do risco e deixa o ar mais limpo. Aproveitemos o tempo poupado no trânsito, por exemplo, para nos dedicar aos filhos ou ainda a uma atividade física. Acima de tudo, paremos de pensar apenas em nós mesmos, nos nossos próprios umbigos e pensemos no todo. Porque minha saúde e segurança dependem de mim, mas eu dependo de todo o resto e de todo o resto do mundo. Foi assim com a Covid, a negligência de um e começou com um, depois de alguns, trouxe a gente até aqui. Então, assim cuidemos de nós e dos outros, prestemos atenção e valorizemos o que já temos. Vamos caminhar firme na direção de um novo normal, um normal bom e um normal de verdade. Obrigado e até mais.